O Brasil alcançou o índice de mais de 80% de pessoas recuperadas da Covid-19. Desde o início da pandemia, o governo federal tem trabalhado para garantir atendimento e tratamento aos brasileiros. Mais de 25 bilhões de reais já foram repassados a estados e municípios para serem usados exclusivamente no combate à Covid-19. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, já foram habilitados quase 12.700 leitos de UTI exclusivos para o tratamento contra a Covid-19. Mais de 10.800 ventiladores pulmonares foram comprados e distribuídos, assim como mais de 255 milhões de equipamentos de proteção individual. Mais de 3 mil centros de atendimento e 91 centros comunitários foram credenciados para o tratamento da doença. 14,4 milhões de testes diagnósticos já foram entregues em todas as regiões do país, 12,4 milhões deles já realizados. O governo federal já distribuiu por todo o Brasil mais de 20 milhões de unidades de medicamentos entre os usados para intubação e cloroquina ou hidroxicloroquina. Nosso estoque de cloroquina, ele está zerado e que nós estamos distribuindo mediante demanda a hidroxicloroquina que nos foi doada pelos Estados Unidos, pelo Laboratório Novartis. A saúde indígena também recebeu atenção. Foram enviados aos distritos indígenas 2,2 milhões de equipamentos de proteção individual, insumos e testes rápidos. E para o tratamento de casos leves a moderados de síndrome gripal e Covid-19, foram instaladas 208 unidades de atenção primária nas aldeias. Essa estratégia prevê, na realidade, um suporte de oxigênio e atendimento 24 horas, além de propiciar aos indígenas aldeados a permanência dos mesmos nas aldeias. Então é uma importante estratégia que foi condicionada para dar mais conforto e uma atenção mais especializada para o combate dessas complicações.